Salve, salve galera! Estamos aqui na cidade de Canindé Eu, minha esposa e o Alex O Alex aí também é motovlogger aqui da cidade de Canindé Como é Alex? É Alex Gomes 032 Alex Gomes 032 Dei uma passada aí no canal dele, beleza? Aí a gente vai dar uma voltinha aqui na cidade de Canindé Eu vou filmar aqui, mostrando a cidade, beleza? Pra vocês verem um pouquinho da cidade de Canindé Beleza? Vamos lá Pois é, galera Como eu falei, né? Estamos aqui na igreja do monte Que fica aqui na cidade de Canindé E agora a gente vai dar um rolezinho Na cidade, beleza? O Alex, que mora aqui na cidade Ele vai mostrar um pouquinho a cidade aqui Pra mim, beleza? A gente pensava que era bala, mano Os fogos são merdões Sim, galera Cidade de Canindé aqui é famosa, mano Vem muito romeiro De todos os lugares do Brasil Pra fazer peregrinação aqui Visitar a cidade Se eu não me engano Se eu não me engano Aqui na cidade de Canindé A gente tá na época das festas, né? De São Francisco Ah, e a cidade de Canindé aqui Beleza A cidade aqui de Canindé Recebe vários romeiros De todos os lugares do Brasil A cidade praticamente lota Lota muito Espera aqui Ah, não É fechado aqui Eu vim mostrar aqui, galera A igreja matriz de Canindé Pra vocês verem Ah, tem umas árvores aqui no meio Dá pra ver muito, não Onde é que fica a frente? Bora entrar, bora? Bora Vamos chegar aqui agora, ó Na igreja de São Francisco Beleza? Olha só a igreja, ó Igreja de São Francisco, ó Olha aí como é grande, ó Muito bonita, né? Vocês podem entrar? Pode Tá aberta ali, né? É, só na lateral Galera Mostrar aqui um pouquinho da igreja Pra vocês conhecerem Cidade de Canindé Aí, ó a igreja, ó Casa dos milagres E aí, ó a igreja Vamos lá, vamos lá. Onde é esse negócio de milagre? Vou botar o capazinho Que estranho Galera, vamos chegar aqui no local chamado Casa dos Milagres Eu não sei não, o que é? As pessoas fazem promessas Fala alto As pessoas fazem promessas E não tem uma ferida na perna Se ficar bom vai fazer uma perna E faz promessas Deixa as vestes É isso aqui, mano Galera, isso aqui é o seguinte A pessoa fica doente da perna Aí faz tipo assim uma perna de madeira Aí É isso aí Tá doente da perna Faz uma perna de madeira Aí se ficar curado É tipo uma espécie de promessa Tem as fotos também As fotos, né? Aqui, né? As fotos de... Galera, as fotos que tem aqui, ó Na cidade de Canindé Várias pessoas É... A graça... Como é que chama? É a graça... Alcançada A graça... A estrada, né? Ó, a foto Beleza Deixa eu ver aqui, ó O cara até gostou do mal A gente ia vestar aí Você vai jogar as vestes As promessas As vestes Vixe, galera, tem uns negócios ali Galera, tem umas paradas aí de religiosidade Que eu não sei explicar direito o que é Mas... Ó, aqui tem tipo um útero de uma mulher Aqui tem uma mão Aqui é tipo uma bacia de cimento Bacia do corpo humano Que esse aí é um seio Galera, tem até o sol Do homem Bora, simbora Vixe, aqui tem até animal, né? Tem animal, cachorro Cachorro, gato Tem carro Carro, moto Jumento Cavalo, cachorro Cachorro, gado Moto, né? Olha Gato aqui O que é isso aqui? É Galera, essa boneca aqui É tipo uma história de uma menina perdida Eu não sei explicar não o que é não Tá aqui, ó A menina perdida Tá aí, ó Pra vocês lerem, ó Quem quiser ler é só pausar o vídeo Aí lê, beleza? Bora chegar Valeu Galera Agora a gente vai chegar aqui na estátua de São Francisco Que é um monumento Uma estátua Estátua Bem grande Que tem aqui na cidade De São Francisco Ó, tá lá na frente Uma estátua bem grande Eu já tinha vindo aqui Mas Descaramei Já tinha vindo aqui Mas eu nunca tinha parado aqui Pra ficar olhando Hoje eu vou parar Último vídeo que eu fiz aqui em Canindé Eu mostrei um pouquinho aqui Mas Eu mostrei assim de longe Eu fiquei Vindo só até aqui e voltei Mas hoje eu vou tentar chegar até lá Perto, beleza? Assista a estátua Eu vou falar aqui com o Alex Pra perguntar Se dá pra rodear Vem cá Vem cá Vem cá, Alex Dá pra rodear sim, dá? Vamos ver se está aberto lá É Galera, eu vou tentar dar Tá aí o cachorro do grau E aí, meu chapa? Não, só dá uma filmagem rápida Pegar o beco Certo Esse é o cachorro do grau, galera Tá aí, galera Estátua de São Francisco Pode ficar por aqui, Alex Tá aí, galera Estátua de São Francisco Muito grande, né Deixa eu bater uma foto aqui pra De longe, né Deixa eu bater uma foto aqui Bater uma foto aqui Vai, mulher Bate uma foto Não, só bater uma foto normal mesmo É, adeus, São Francisco Vamos pra casa agora Agora pegar o beco, Alex É É Bota lá Vou lá Cadê o cachorro? Cadê ele? Cadê ele? Ah, o adesivo Tá aí esquecendo Vai lá e corre a gente até ali Esperar ele Cadê o outro cachorro do grau Cadê o outro cachorro do grau? É, cadê ele? Cadê tu, cachorro do grau? Nós nem gravamos Cadê o cachorro do grau, mano? O cachorro do grau que eu tô falando, galera É um motovlogue aqui É um motovlogue aqui Famoso aqui de Canidé Cheio aqui, tá cheio de gente, mano As velhinhas Opa Tá aí caindo Tem que ir devagarzinho, né? Porque é muita gente andando aqui na rua E Olha, sai do meio, filha Tem que ir devagarzinho Com muito cuidado Pra não atropelar ninguém Beleza? E é isso aí Eu mostrei o cachorro do grau lá Mas eu perdi ele, né? É muita gente É muita gente, galera Que subindo aqui o morro Pra Pra poder Ir olhar a estátua de São Francisco Muita gente mesmo Muita gente Eu acho que descendo aqui, ó Aqui, Alex Ó, galera Que é cheio de ônibus De Romeiro Pra Trazendo o pessoal Pra ir visitar Já vai? Vai voltar, é? Valeu, viu, meu chapa? Valeu Até a próxima Valeu Valeu O Alex vai ficando por aqui, galera E Cadê ele? Ah, o cachorro do grau tá aqui Ah Tô simbora, mano Tá aí É Rafael É teu nome, né, cachorro? Rafael, né? Cheio de areia Pois é, galera Vamos simbora O Getúlio Foi Foi Aí vem o ônibus ali, né? Chegar aqui Tá aí, galera Vocês viram aí A ruma de ônibus que tem Aqui é trazendo o Romeiro De todas De todos os lugares Aqui do Ceará Pra cidade de Canindé Pra visitar o São Francisco A igreja E o cachorro do grau E é doido Aí voado Pronto, vamos pegar a BR aqui Pra pegar a 020 Pra poder voltar Pra Fortaleza Acelera, meu filho Boa Cadê ele? Uhum Tá aí o cachorro do grau, galera Passa lá no canal do cachorro Se inscreva no canal Beleza? Já PRF ali, mano Tocaia Já pegaram a moto ali, mano E é isso aí, galera Cachorro do grau Valeu, valeu, meu chapo E é isso aí, galera Vamos simbora Pra Fortaleza Mostrei um pouquinho aí Da cidade de Canindé E agora vamos pra Fortaleza Pegar a estrada Beleza? Obrigado por assistir Deixa o like E tamo junto Canal Asmoto Vlog Mostrando o Ceará Valeu, valeu!